O que é o Hacker Space? Foi no Python Nordeste, lá em Fortaleza, na palestra de Luciano Ramalha, ele teve um pedacinho sobre o Garoa Hacker Club, eu acho que ninguém conhece ele, então é meio esquisito, mas é massa esse Garoa, e foi dele que eu tirei todas as inspirações, inclusive o FEC de como criar o Hacker Space, está todas as informações lá, quem quiser fazer o seu. Então vamos lá, vamos quebrar essa palavra, o que é Hacker Space? É o Space de espaço, a gente precisa de um local, e o Hacker? Ele tem várias definições, mas eu gostei dessa, o indivíduo entusiasta em tecnologia. Certo, então o Hacker Space é o conceito de Hacker, mais o espaço, aí está um trabalhando aí, fazendo as gambiadas. Mas na verdade, qual é a graça de ter um Hacker no espaço? Cada um pode ficar na sua casa, então eu botei o pequeno S ali, a galera de Hacker nesse espaço, sai bem mais ideias. E essa foi a primeira reunião do Hacker Space Natal, um encontro para a gente apresentar o que é, a ideia, para a galera lá. Então, mas para que serve? A gente sabe o que é, para que serve? Para reunir esses hackers, esses entusiastas de interesse comum, para experimentar e com isso aprender, e para propagar o conhecimento. Foi gente de toda a idade, gente que já tinha empresa, gente que estava no ensino médio, gente que estava no meio da faculdade, então é bem legal, e claro, para hackear para caramba. Como a gente faz isso? A gente faz alguns encontros pontuais, porque a gente não tem como deixar aberto o tempo todo o Hacker Space, que atualmente é sediado na Evolux, onde eu trabalho, a gente cedeu o local, já tem internet, água, banheiro, aí é bom, bem bacana por causa disso. Algumas oficinas que a gente fez até agora, a gente teve a de soldagem, minha primeira queimadura, e a gente também vai no futuro fazer alguns cursos sobre Python, por exemplo. Algumas fotinhas aqui sobre o local. Obrigado. Legal, está fechado. Vamos lá, rapidinho. Isso aqui foram as apresentações que a gente no primeiro dia pegou e disse para a galera, simplesmente vem e traga algum projeto que você fez, então não vou dizer o que é cada um não, mas aqui foi quando a galera estava cada um apresentando o seu projeto. Até o filho de Gustavo, sócio lá, mostrou o Lego Mindstorms, aí carrinhos, aí teve a apresentação do Fedora, do lançamento no dia, mais carrinhos, galera olhando. Aí teve a oficina da queimadura, isso aí foi as fotos do que a gente ia usar na oficina e o que a gente ia trabalhar, as ferramentas. Aí algumas fotos da oficina, galera hackeando, aí o primeiro resultado, um LED no potenciômetro, na protoboard. Aí com poucos minutos como ficou a bagunça e depois já na soldado no circuito, na placa de circuito. Aí foi um leitor de código de barra que foi improvisado em uma estação de solda. Aí mais uma bagunça. E aí na prática, nos outros dias que seguiram, sem mais encontros, cada um vinha com o seu projeto e começava a hackear. Essa aí a galera fazendo um concurso lá da Intel, também para construir um carrinho. Mais Arduino, né? Eu estou mostrando essas fotos, tem muito Arduino, tem Raspberry também, porque é a atual moda, né? A minha onda é a galera trabalhar com esses eletrônicos que estão de fácil acesso, fácil entendimento. Eu mesmo sou de computação, de programação, não entendo nada disso. Mas com isso aí facilitou bastante a brincadeira. Isso daí é algumas fotos de quando a gente começou a construir o quadricóptero. Nossa amiga Lítalo comprou as peças e a gente começou. Aí tem o frame, ele montando, para testar o primeiro motor rodando. E aí a gente também comprou esse controle para integrar no bicho. Botou um motor e aí depois já completo. É a galera montando também. E aqui é a primeira experiência. Quase dava errado. E aí depois que colocou em todos os motores, tentando fazer o bicho voar. Ele pende para um lado, pende para o outro, mas já saiu uns 10 milímetros do chão. Mas já está bem divertido. Só para fazer funcionar o controle, mandando os dados, foi umas duas horas. Mas depois que colocou, foi bacana. E aí voltando aqui para a apresentação rapidinho. Então, a informação que você pode ver sobre o Hackerspace, é só procurar no Google. Mas a gente está no IRC, no Facebook, no Google Plus e tem a lista de e-mail no Grupos. E, mais uma coisa, a Evolux está contratando. Só na evolux.net barra vagas. E você vai ver os cargos que tem e o que a gente propõe. Qualquer coisa, fale com a gente depois da palestra. Obrigado. 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 Obrigado.